Turma, olha só, eu tenho uma cesta aqui cheia de coisa aqui pra desmontar Isso aqui é tudo sucata, que eu não tenho mais interesse Mas eu vou pegar algumas coisas aqui, tá? Memórias, tem algumas coisas aqui que eu ia guardar, mas eu vou desistir de guardar mesmo Porque é bem ingrato, cara, guardar sucata é uma coisa extremamente ingrata, né? Tem algumas coisas aqui bem antigas que eu vou desmontar Eu tenho uns componentes antigos que eu quero guardar também Quero fazer uma coleção, né? A gente chama tudo de coleção mesmo Componentes antigos, né? Como é que eles eram, como eles foram evoluindo Então eu quero guardar algumas coisas aqui, tem umas coisas bem interessantes A gente vai ver ao longo que eu vou fazer um vídeo aqui, né? Mostrando algumas coisas interessantes, alguns flashlights aqui, né? Algumas coisas interessantes que a gente pode achar aqui Talvez eu tente fazer alguma dessas coisas funcionar, tem um amplificador aqui, ó Ou talvez eu faça isso num vídeo à parte, não sei Mas coisa... é... se tem coisa ingrata, né? Pra guardar é sucata, cara Porque você nunca sabe quando você vai precisar da peça E tem peças que você nunca vai precisar Que é o caso dessas aqui que eu acho que eu nunca vou precisar, tá? E... então eu vou tirar algumas coisas que talvez sejam interessantes Mas que nem... esse botão aqui, ó Esse botão aqui eu acho que eu nunca vou utilizar Não sei nem qual que é o estado dele Esse é outro detalhe, né? É... será que esse botão aqui tá bom? Vou guardar e quando você precisa ele tá ruim Eu já cheguei a usar a componente de sucata Que quando a gente foi ver depois no final tava... tava ruim, né? E aí você fica guardando e quando precisa não tem É... E outra coisa, às vezes por exemplo Esse... esse aqui é um TDA Que isso aqui é muito difícil de dar problema Nunca vi dar problema, pra dizer a verdade Aí você joga todos eles fora, né? Aí quando você jogou fora você precisa do componente É bem assim o negócio de sucata Ó, amplificador Será que vale a pena? Ou será que quando for trocar é melhor comprar por um... Por um novo, né? Será que vai ter um novo daqui... Ó, sei lá eu quantos anos? 20 anos? 30 anos, né? Será que a gente vai precisar daqui 20 anos, 30 anos um dele? Um desses daí? Isso aqui é... TV Tem até um modelinho aqui Ó, uma Sharp 2053 Ó, esses botões aqui, ó Isso aqui é uma coisa... Bem específica, né? Eu não mexo com rádio Eu tô guardando isso aqui, cara Isso aqui... Na boa, cara Eu tenho isso aqui já faz uns 5 anos Nunca usei nada daqui Nada, absolutamente nada Eu tinha uns planos de fazer funcionar esse amplificador Eu acho que é um amplificador, tá? De áudio Aí aqui tem umas pecinhas de rádio Não, isso aqui eu acho que não é o... É, não, tem algumas coisas de rádio aqui Os circuitos integrados Vale a pena guardar? Ainda mais que eu que não mexo com essas coisas Ó, isso aqui é um... Isso aqui é uma plaquinha amplificador Isso aqui eu quero fazer funcionar, tá vendo? Isso aqui não vai... Ó, tem uma parte de monitor Tem um rádio aqui, velho Tá vendo? Ó, tudo sucato Isso aqui, por exemplo É uma coisa que eu queria fazer ele funcionar de novo Mas olha só o estado disso aqui, cara E outra Você pega e você faz funcionar E legal Funcionou e aí, né? Vai guardar isso aqui, cara? Uma besteira Ó, 7460 Tem um 6zinho interessante ali Também deve ser, ó Deve ser alguma coisa interessante Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou começar a desmontar E vou fazer uns takes aí De algumas coisas interessantes Ó, tem uma sucata aqui De uma... Trend, né? Inclusive eu vou usar algumas coisas dessa daí Ó, bobininha Isso aqui dá problema em TV, mas Tem que ser pra TV Geralmente específico, né? Ó, esse aqui eu tava guardando, ó Por causa do... Que ele tem um CDFI ali, ó Mas eu acho que eu vou desmontar o CI Vamos ver Vou pegar algumas coisas interessantes aqui A gente vai ver o videozinho aí E vou fazendo alguns comentários também Ó, o que temos aqui Vamos dar uma olhada rápida Tem umas coisas legais aqui Mas uma coisa que eu queria falar também É que... Ultimamente o pessoal não pergunta tanto Antigamente o pessoal tinha mais perguntas aqui no canal, né? Então eu vou fazer... Vou usar um pouquinho das perguntas mais antigas Pra... Pra esplanar um pouco aqui, né? O pessoal antigamente perguntava muito Se valia a pena guardar uma televisão do mesmo modelo Pra... Pra ficar de reserva, né? De repente queima um flyback Queima um tubo Mas... É o que eu tava falando, cara Sucata Guardar sucata é muito ingrato, tá? Porque você não sabe O que vai dar defeito na sua televisão Ah, mas você tem uma televisão inteira, né? Mas você não sabe se a sua televisão está funcionando Em perfeitas condições A não ser que você consiga ligar É... Você não sabe as condições da sua peça daqui 20 anos Não sei, né? Você pode estar com suas peças daí 20 anos Ela dá problema E a sua sucata Mesmo parada Dá problema, né? Então... E se você não conseguir uma outra funcionando, né? Você não sabe se tá tudo operando Alguma coisa O que que tá bom O que que tá ruim, né? Então, assim É sempre bem complicado Você guardar um outro aparelho E fora o espaço que você tem, né? Que... Que disponibilizar, né? Então fica bem ruim É... Você guardar um outro aparelho Achando que vai... Você não vai ter certeza Se vai conseguir... É... Utilizar, né? Mas eu acho que tá meio suja essa... Pera aí Melhorou bem, né? Ó... Essa aqui é uma coisa que eu gosto de guardar Mas eu já tenho muitos E essa aqui tá meio... Meio ruim aqui, ó Tá meio ruim, né? Por exemplo Uma coisa interessante de se guardar De eu guardar a sucata É que você já tem mais ou menos uma ideia De que aparelho que é Então, por exemplo Você tem uma outra televisão dessa aqui E você precisa de um... Uma bobina Pô, você já tá com as bobinas aqui, né? Você já vem aqui Já pega ela e saca e troca Mas a questão é que eu não faço a menor ideia Quando que eu vou ter uma televisão dessa aqui Quando que eu vou precisar Ainda mais agora que eu tô fazendo os desinvestimentos, né? Tô reduzindo bem o número de... De aparelhos aqui que eu tenho na coleção Então reduz menos ainda A probabilidade de eu precisar de uma bobina dessa aqui, né? Um exemplo O CI talvez seja interessante guardar O Varicap talvez Isso aqui não Isso aqui é um chopper, né? Capacitor não Que capacitor estraga muito fácil, né? Mesmo esses Siemens aqui já estão Trabalhando de favor Mesmo os Siemens, né? Talvez a gente... Se eu achar algum diferente aí Uma marca diferente Eu guardo pra ficar de recordação Eu quero montar aí uns componentes antigos, né? Uma... Meio que uma vitrine aí de componentes antigos Ó, uma coisa que eu tenho interesse São bobinas São indutores, na verdade, né? Bobinas, indutores Isso aqui eu tenho interesse Porque tem alguns projetos que eu quero fazer com bobinas E eu quero ver se eu consigo Se elas vão me servir Porque a bobina é complicada Porque elas têm um fator de qualidade, né? Então eu queria... Mas eu queria montar... Fazer umas experiências Montar uns osciladores com bobinas E usar essas bobinas Pra ver quais reações que vai ter o oscilador, né? Então eu queria guardar essas bobinas aqui, ó Se bem que essas daqui eu não sei nem como Ela tem o valor escrito nelas Eu acho que não, né? Como que a gente... Como que vai saber? Ela tem essas indicações de cores? Acho que talvez essas bobinas aqui Talvez eu não me sirva pra nada, não Mas tem umas que vem... Que parece um resistorzinho verde, né? Aquilo lá você lê que nem resistor mesmo Ó, antigamente eu guardava esses resistorzinhos Mas eu não sei, cara Se eu vou guardar esse aqui Eu acho que não Eu não quero ficar gastando muita energia elétrica também com essas coisas Ó, tem um vertical aqui Esses verticals é sempre bem crítico guardar Ó, é o 8403K É o mesmo daquelas Toshibinha 1020, 1022 Que o pessoal gosta, né? Mas é ruim porque você não tem certeza Principalmente vertical Você não tem certeza se eles funcionam, né? Porque às vezes um circuito que dá muito problema é o vertical, né? E você não tem como medir Vertical não tem como medir Eles geralmente não entram em curto Eles só param de funcionar mesmo, né? Então é bem difícil Aqui nós temos o som, ó Às vezes é um CI meio antigo Vale a pena guardar Acho que é o som isso aqui, né? Às vezes vale a pena guardar Fusivo é interessante Essa aqui é uma coisa que talvez você nunca precise Daí é melhor comprar um novo, né? Mas Eu não sei A gente sempre fica perguntando daqui 20 anos, 30 anos Isso aqui pode ser um regulador Isso aqui pode ser um regulador, enfim, né? Dessa placa aqui é isso, né? Seizinho, bobinas eu não vou pegar Que eu não sei quando eu vou precisar Processador também É coisa muito específica Talvez uma memória Esses aqui não valem a pena Porque eles estão sempre enferrujados Talvez esses capacitorzinhos aqui, ó Eu gosto de guardar os cerâmicos, tá? Esses assim, ó Esses maiorzinhos aqui, ó Porque hoje em dia você compra os capacitores cerâmicos É tudo um... É um pingo, né? Uma pinguela ali Eu gosto desses maiores É mais fácil de manusear Mas olha Ficar tirando o capacitor cerâmico daqui É um pé no saco Vamos falar bem a verdade, né? Cristalzinho também é legal tirar Eu tiro às vezes Apesar que é bem difícil dar defeito E é isso Nessa placa nós temos isso aí, né? Tem esse cara aqui Eu não sei o que é de cara assim Eu não sei o que é, não Eu vou dar uma olhada no datasheet deles Se for alguma coisa interessante eu tiro Porque tirar circuito integrado é um saco, viu? Por isso que às vezes é mais fácil você guardar na sucata Porque você tira quando você precisa Porque é muito chato, muito difícil Gasta energia Né? Ó, esse aqui, ó Esse aqui é um outro Isso parece uma Fiukku Hitachi, né? Olhando assim Ó, ela tem uns resistores aqui Dá pra gente aproveitar Esses resistores cerâmicos, né? Brancos Ela tem um... Não, isso aqui é o processador dela? Parece processador, né? Tem uma bobina aqui O problema é que eu nunca vou precisar disso aqui Eu já tenho essas sucatas aqui pelo menos há uns 5 anos Porque já faz muito tempo que eu não pego sucata, tá? Então, só quando é muito... Alguma coisa muito interessante Ó, esse aqui é interessante guardar Um TBA-120 Ah, esse aqui é legal, hein? Isso aqui é muito bom guardar Isso aqui é um decodificador de som FM Muito legal isso aqui Até me surpreende achar um desses aqui numa TV dessas daqui, viu? Potenciômetro Não Esses daqui, não Esses daqui são bem diferentões Mas eu acho que não vale a pena, não Nem esse botão aqui, ó Isso aqui é muito... Isso aqui pra você comprar um MOVO É quase impossível, cara É muito difícil É muito difícil, né? Aqui embaixo deve ter algum circuito integrado Talvez seja interessante guardar Tá vendo? Essa aqui é uma placa que não é muito... Muito ruim de se guardar, né? Ela tá em péssimo estado e tal Mas tem uns componentes legais, tá vendo? Transistorzinho São componentes que são interessantes Ó, no outro aqui eu preciso dar uma olhada o que que é Um 547 Comunzinho Então... É... Mas ocupa muito espaço, entendeu? Se eu... Eu tô querendo me livrar de muita coisa aqui Abrir um espaço Ainda que eu fiquei com muita coisa Isso aqui eu selecionei pra jogar fora, tá? Ó, esses capacitoresão aqui, ó Interessante Antigamente eu desmontava essas bobinas Mas eu tenho tanto cobre aí Eu desmontava pra fazer... Outras bobinas, né? Pra fazer bobinas Olha, aqui uma coisa interessante dessa TV aqui Ó, isso aqui Isso aqui Essa daqui parece ser um áudio... Com bobina, né? Casamento por bobina Esse aqui deve ser um amplificador de áudio, tá vendo? Ou talvez esse aqui Ou os dois Trabalhando Em conjunto Então esses daqui É muito interessante, cara Essa placa aqui, ó É que ela tá rachada aqui, ó Mas dá até pra fazer Eu tô fazendo umas experiências, hein? A gente consegue, será? Sintonizar alguma coisa com esse cara Mas é meio difícil, né? É, eu acho que não Acho que não Então A ideia parece mais interessante Às vezes na teoria, né? Mas vamos lá Eu vou desmontar um pouquinho desse aqui E vamos ver alguma outra coisa aí Ó, isso aqui é uma coisa Que eu pus aqui nas sucatas Mas eu acho que eu não vou... Vou jogar fora, não Isso aqui eu sei que é de maçanho Eu não lembro O modelo exato da TV Mas nós temos bobinas Nesse caso aqui É uma TV bem antiga E que talvez, de repente Eu tenha interesse em ter, entendeu? Essa aí é de maçanho Ela tem uns Integrado Tem as bobinas Talvez dá uma limpada aqui na... Não precisa Não precisa ter Tão... Tanta coisa, né? Mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo Porque até mesmo Porque pra tirar De repente cortar mesmo Com... Com o alicate, né? Ó, esse aqui, por exemplo Esse aqui é da mesma TV Tem as bobininhas Essas bobinas aqui Elas já estão... Estranhas Você tem o código, tá? Aqui, ó Consegue identificar ela pelo código Mas é... Tem uns bobininhas aqui Por exemplo, esse capacitor aqui Já não serve pra mais nada Isso aqui é o que? É um diodo? Interessante isso aqui, hein? Um diodo, né? Consigo ver Mas aqui talvez já seja interessante Deixar só... Tirar só as bobinas E catalogar Alguma coisa assim Ou como é pequenininho Eu só vou tirar esses... Negócio daqui E guardar Isso aqui já foi pro saco, já Vou ver o que eu vou fazer Ó, por exemplo Isso aqui, ó Eu tava guardando isso aqui Por causa desse circuito integrado Mas eu acho que Isso aqui é o... Processador, né? Eu não sei de que TV que é essa aqui Ah, não É aquela sempre Toshiba Mas eu vou jogar fora, cara É a 27 de maio de 94 Vou jogar fora isso aqui, mano Eu nunca vou ter uma... Nunca vou ter, eu não digo, mas... É... Atualmente eu não tenho interesse Numa Toshiba Dessa época aqui, né? Tem os indutores, tá vendo, ó Um micro-Henry Mais um aqui Esse daqui eu vou... Esse daqui eu com certeza vou pegar 4.0-7 Mais um aqui Mas também acho que a única coisa que tem aqui São esses indutores, né? Tem esses transitorzinhos aí, mas... Bobeira E outra, mesmo que... Não vale muito a pena guardar... Processador, né? Ó, tem um... Mas eu não tô afim de guardar esses circuitos integrados não Mais não, cara Saiu do meu escopo, tá? Saiu do meu escopo aqui Essas bobininhas, de repente, a gente pode até guardar Porque ela pode servir em outro... Algum equipamento E a gente ter o código delas Pensar Não queria ficar gastando muita energia com isso daqui, não Algumas coisinhas desmontadas Uns transistorzinhos Uns transistorzinhos Mas são quase todos iguais Um tal de... Não lembro o código dele aqui, ó 1815 Y Me parece que é um... Bem parecido com o BC Os BCzinhos da vida Eu li bem por cima Tanto é que as TVs mais novas Vêm tudo com o BC, né? Não vem com esses... Difícil vir com esses caras aí Só quando é necessário Isso aqui eu acho que é um drive de horizontal Tá vendo? Tem uns transistorzinhos Mas pra fazer experiência, né? Porque pra usar isso aqui é... Não compensa, né? Componente antigo, assim, velho Só numa emergência Ainda esses aqui Se for... Se quiser trocar por um do mesmo modelinho e tal Mas... Melhor comprar um novo, né? Transistorzinho mais de potência Esse aqui eu acho que é do... Aqui, ó Da RGB Pontezinha Acabei tirando os filtros Tem uma pontezinha legal aqui também, ó Só que isso aqui já não é da TV É da TV Bem antiguinho, ó Um SK SKB 1.2 barra 04 Tô desmontando tudo, ó Tirei alguns chipzinhos aqui Que eu achei interessante Tem uns caras aqui, ó Esse cara aqui Ele faz um croma, vídeo Umas deflexões Fica aí, vai Tirei um ou outro aí pra ficar aí Uns bobininhos Não sei nem do que que é essas bobinas aqui Mas eu vi que tem várias TVs que tem dela O DM deve ser meio padronizado Até porque elas usam meio que os mesmos Circuitos integrados, né? Capacitorzinho Esse aqui eu tirei só pra... Porque tava me atrapalhando lá na hora Esse aqui Ó, capacitorzinho Eu tirei esses caras aqui Porque eu quero fazer um... Transmissorzinho Talvez eu use eles, tá? Só pra fazer umas experiências Indutores também Eu não... Eu acho que ele... Se tiver uns dois ou três tipos Eles são meio que tudo iguais aqui Eu não aprendi a ler ainda esses... Esses bichinhos aqui, ó Parece que é... Eu não sei não Prata desse lado Dourado aqui Né? Tem que... Eu tenho que aprender como é que é Esses vermelhinhos aqui Esses aqui é legalzinho Porque já vem escrito Tem desses verdinhos Deixa eu ver se vai dar pra... Ó lá De cento... Cento e cinquenta, tá vendo? E pra fazer osciladorzinho Não precisa de muita corrente, né? Então eu acho que esses caras aqui Eu acredito que sirvam Vamos fazer um... Um experimento Tirei alguns componentes antigos Olha esse diodo aqui Esse aqui é um diodo mesmo Que bizarro É um MV2D Nunca tinha visto Desse cara aqui não, viu? Eu acho que deve ser O diodo damper lá da televisão Acho, não sei Tenho certeza não Escapacitorzinho aqui Mais diferentão Cristal, enfim Cristal eu tenho Cristal pra caramba Nunca usa Mas de repente Pra gente fazer alguma coisinha aí, né? Um oscilador Alguma coisa Olha, eu tenho várias Dessas plaquinhas Plaquinhas que foram me doadas Mas pra dizer a verdade Não tem muita coisa não Na hora lá eu pensei que tivesse Coisas mais interessantes Tem esses trafinhos, ó Que eu não sei Esse aqui, ó Zero Cento e dez Esse aqui ainda vem marcado, ó Tá vendo? Vinte e quatro Deve ser vinte e quatro volts Tem a pontezinha Não faço a menor ideia Que placa que seja essa Esse aqui já não vem Nada escrito Tá vendo? Tranchão Que é a marca, né? Enfim, ó Tem esses daqui Vou desmontar tudo Eu tô pegando Esses capacitorzinhos Lareja Que é exatamente pra fazer Experiências, né? Brincadeiras Quando tem que ir lá comprar Deixa eles Ou pegar novo aqui Deixa esses novos aí Pras TVs, né? Esses transistores Eu acho que é tudo BC, cara Eu achei que era Alguma coisa interessante Não dá nem pra ver Que bicho que é Outro capacitorzinho De tântalo Eu vi que tem uns Bem antiguinhos Uns seis bem antigos E uns transistores Com umas indicações Coloridas atrás Não dá nem pra saber Que transistor que é esse Mas enfim, né? Resistor não vale a pena Tirar, não Essa bobina aqui Não faço a menor ideia Do que seja Olha lá BC547 Acho que isso aqui É tudo BC547 Eu tirei alguns aqui Tirar alguns aí Se a gente precisar Dos experiências, né? Tem porta fusível Tem um capacitor variável Aqui, mas não sei De quanto que é Tem uns seis antigos Bem interessantes Tem esses da capacitor zebrinha Eu quero tirar eles Pra deixar eles Guardados como Capacitores antigos Porque não tem mais deles, né? BC547 Essas que tem aí Pros equipamentos Eles são de Equivalente ao de poliéster, né? Essas aqui são todos iguais Eu quero guardar alguns aí Pra recordação aí 557 Eu achei uns circuitos integrados Bem interessantes Depois eu vou mostrar pra vocês Tem muito Regulador de tensão aqui, cara Regulador de tensão Não vai fazer falta Não vai ficar de falta pra gente É o 7812 Mas enfim, né? Quando chegar os seis lá Os componentes mais antiguinhos lá Eu volto aqui pra mostrar aí Como que tá evoluindo Ó, turma Desse lote aí De sucatas Eu acabei recuperando isso aqui, ó Vários reguladores, tá? Muitos reguladores Precisaria fazer um teste neles Eu acho que não vale a pena Fazer um teste Não sei, vamos ver, né? Eu tirei alguns capastores aqui Porque eu vou fazer algumas experiências, tá? Eles não são pra Pra uso É só pra experiência mesmo Capacitorzinho aqui de 40 volts Um pouco de 63 Um pouquinho mais alta, né? A tensão Algumas bobinas eu tirei Alguns circuitos integrados Esse cara aqui Que faz um processamento Se eu não me engano De vídeo De horizontal Ou vertical Alguns resistores Mais alguns capacitores Que ficam aqui juntos Trafinhos Muitos trafinhos Eu ainda preciso Tem alguns deles aí Que eu não sei se eu vou usar Porque ele tem uma Ele não tem identificado, né? Vamos ver como que eu vou fazer Aqui tem uns componentes antigos Depois eu vou mostrar direitinho Tem uns circuitos integrados Bem diferentões aqui, ó Capacitorzinho Pra fazer a experiência, né? Quero fazer uns osciladores Talvez resolva Mais esses capacitores de poliéster Apesar que eles são Tudo meio parecido Tudo de ponto 1 e ponto 22 Mas depois eu tenho que selecionar ainda Alguns de tanto Pra gente fazer uns testes Transistores Esses transistores aqui Eles parecem que são equivalentes Aos BC5 548 Mas eu não sei Eu sei que tem muitas televisões Eu vi que tem muita televisão Que usa muito deles As mais antigas E as mais novas Usam já o BC547 mesmo Ó lá 1815Y Mas fica aí, né? Fica aí Dá pra gente brincar um pouquinho Com eles Esses capacitorzinhos aqui Pra Coleção de componentes Antigos Um pouquinho aí de cristal E esses Choques aqui Que a gente vai fazer Aquela experiência De Transmissor, né? Eu ainda tenho que ver Como que Eu acabei tirando Esses caras aqui Eu não sei como é que Lê-los Lê-los Como lê-los, né? Sei lá E Tem uns verdinhos aqui Igual das sharps, né? Tem mais alguns ainda Que eu vou pegar ali Que tem mais uma Outra placa E fora isso aqui Ainda tem umas placas Ainda que eu não Ah, tem umas coisas Mais antigas também Ó, esses pontezinhos Ó Pontezinha de diodo Quadradinha Eu acabei tirando Vários aqui Mas eu acho que Eu nem vou Chegar a usar Tem alguns Componentes aqui Também antigos, ó E tem O que mais que tem aqui? Pontezinha SK SK, né? Esse aqui é mais pra Eu vou colocar ali também Junto com os Componentes antigos Ali, ó Pelo menos uma Mostra aí De cada um Depois eu vou fazer Um vídeo só com os Componentes antigos, tá? Que eu achei E uns que eu tenho aí Mais algumas Quinquilharias E transistor Esses transistor aqui É pra gente brincar também Queimar eles, né? Por eles pra oscilar É tudo 547 557 Mas tá aí Mais algumas outras Porcarias Esse aqui que eu vou Eu não sei qual que é A capacidade A importância dele, né? Mas eu acredito que Serva pra um projeto Que eu tô fazendo De um rádio do Instituto Universal Brasileiro Que até hoje Eu não montei aquela coisa lá Vamos ver se eu monto aí, né? Esse aqui eu vou tirar Esses De precisão aqui De multivoltas E eu também peguei Esse cara aqui, ó Eu não sei se eu ainda Se eu vou usar ele Ou o que, né? Mas, ó É o ICL7107 É um conversor Analógico digital É analógico digital É analógico digital E ele já exibe Direto em Naqueles Naqueles LED segmentos Aqueles Oito, né? Números de segmentos Bem legal, né? Mas é isso, ó Alguns relés também Mas tem uns relés aí Meio enjoadinhos Bastante coisinha, né? Tem mais algumas placas Também que eu não Desmontei Porque eu vou fazer projetos, tá? Projetos aí Experiências Aí eu vou mostrar elas Agora pra vocês Vou limpar isso aqui E vou pegar As plaquinhas Pra gente ver Mais ou menos O que dá pra gente fazer Isso aqui é o que sobrou Então das sucatas, tá? Que eu não desmontei Porque eu tenho Projetos pra eles Claro, projetos Ao longo prazo, tá, turma? Não é nada Imediato, não Sempre quando for sobrando um tempo Como eu falei É mais um hobby Então conforme for sobrando um tempo Eu vou utilizando Essas sucatas aqui, né? Tem algumas coisas bem legais Essa aqui parece uma placa Cintetizadora De ruído, né? De som, de voz Não sei De pinball Taito Então eu resolvi Não desmontar Essa placa Apesar de eu acho Que eu nunca vou Consegui utilizá-la Nem sei se tá funcionando Claro, se ela tá no socato Provavelmente já deve ter algum defeito Mas Eu não vou desmontar não Eu vou limpar Eu acho Vou deixar Sei lá Eu gosto muito dessas placas Eu acho muito bonito Eu vou deixar ela aí Pelo menos de enfeite, né? Loucuras aí da minha cabeça Mas eu acho Que fica bem interessante Tem alguns circuitos integrados legais, ó Um Gerenciador de Periféricos Pelo que eu entendi Aqui temos um processador, ó Da Motorola E eu acho que tem algum videogame Atário Alguma coisa assim Que eu uso esses Processador Não tenho certeza, tá? Temos aqui mais alguns Essa aqui é a porta lógica Tem uns decodificadores Aqui Acho que esse aqui é um decodificador Binário aí, né? Alguma coisa assim Você recebe um código binário Eles Ele seleciona uma saída Assim, sabe? Uma coisa assim Você recebe um conjunto de 4 bits E na saída ele Demultiplexa, né? Seria Sei lá Tem 4 aqui Então teriam 16 combinações Aí você tem 16 saídas Aí cada combinação Aciona uma saída Acho que alguma coisa relativa a isso Bem interessante Dá pra estudar bastante coisa Nessa plaquinha Mas o estado geral dela É precário, né? Tem um capacitorzinho aqui Provavelmente Tá dando estufada Botãozinho Bem legal, né? Pelo menos de enfeite Ou pra conhecer circuitos integrados Também é legal Então Vamos deixar ela aqui Tem uma placa-mãe de computador Isso aqui é muito legal Quero testar Ele tem um processador de 8 bits Esse aqui é um processador de 8 bits Não sei se funciona Eu acho que essa aqui Era uma placa-mãe de testes Tá? Que a pessoa de quem eu peguei Isso aqui Provavelmente Trabalhava com alguma coisa De automação Alguma coisa assim E provavelmente Isso aqui era uma placa de teste Da época, né? Da década de 80 Isso aí Bem antigo Isso aqui eu acho que são Memórias Bem interessante Dá pra gente fazer uns testes Ligar A ver se funciona, né? A ver se tem algum curto-circuito Alguma coisa aí Ah não Isso aqui é só Eu quero tirar esse multivoltas aí, ó Nesse aqui também, ó Tem algumas coisinhas aqui Que eu... Isso aqui tem o MJ Que eu não tirei ainda Vou ver o que eu vou fazer Isso aqui, cara Isso aqui é muito interessante Isso aqui é um pedaço De televisão Sharp Aí você... Olha Dá uma olhada nisso Se você acha alguma coisa interessante Que dá pra fazer com isso aqui Temos aqui um decodificador de vídeo, né? Mas olha só Isso aqui, cara Isso aqui é um transmissor FM O BA-1404 Eu já fiz projetos com esse cara Eu tive na época Alguns problemas De instabilidade de frequência E transmissões De frequências altas Também ele distorcia um pouco Mas o legal disso aqui É que a gente vai poder fazer Um transmissor com uma plaquinha Tá vendo? Um transmissor FM numa placa E provavelmente Essa placa aqui Já foi desenhada De um jeito que Você tem poucas interferências, né? Então o que eu vou fazer Eu vou tirar aqui Essas coisas Que não prestam Mais, né? Essa memória aqui Serve pra outras coisas Esse amplificador de áudio E fazer um transmissorzinho FM Esse projeto aqui Acho que tá bem fácil De prosseguir Bem interessante, né? Deixa eu ver O que mais que temos aqui Ah, tem um equalizador Eu não sei se eu vou Usar isso aqui Pra alguma coisa ainda Até ele tá bem destruído Talvez eu use Porque tem uns amplificadores aqui De áudio, né? Isso aqui é pra desmontar ainda Bom, vamos Primeiro falar disso aqui Esse aqui é um projeto grande Que eu tenho que fazer Eu acabei não Desmanchando essa TV Porque eu quero fazer Alguns testes de recepção, tá? Eu quero fazer Uns franksteinzinhos Que eu tava querendo Assim, né? Na minha cabeça Surgiu a ideia De fazer Recepção de sinais Longínquos De VHF, né? Seria Aquele VHFDX, né? Que o pessoal fala TVDX O pessoal faz muito em rádio Eu queria ver se eu conseguia Montar um circuito Assim que deixasse Mais sensível, né? A recepção E acoplar isso aqui Numa televisão Numa safarizinha Sabe? Pra Pra gente fazer Umas brincadeiras, né? Ver o que acontece A gente Ah, tá faltando Varicap, hein? Hum Isso aqui é mal, cara Bom, mas a gente ainda assim Pode ligar um varicap Da safari aqui E ver o que acontece, né? Tá vendo? Dá pra fazer bastante brincadeiras Montar aqui Ligar a saída desse aqui No amplificador de vídeo Ah, no amplificador de vídeo Não, no decodificador de vídeo Lá da Da Safari, né? Tem que ver Que tipo de sinal Que sai daqui É Que provavelmente Sai com cor, né? Mas aí a gente pode filtrar a cor Deixar só a luminância Não sei se ele separa a luminância Ou de repente a gente pega Eu não sei Porque como ele tem processador de vídeo Eu tenho que dar uma olhada Aqui Provavelmente é só a frequência intermediária Que amplifica Talvez ele faça algum Sincronismo Alguma coisa assim Eu preciso ver O que é esse Cizinho aí Tá vendo quanta coisa Dá pra gente fazer Com uma sucatinha dessa aqui? Então umas coisas legais, né? As projetinhas legais Essa TV aqui é a mesma coisa, tá? Eu acho que aqui embaixo Tem um C.I. Amplificador de F.I. Tipo aquele lá Então eu quero fazer Alguns testes Caso não dê certo com aquele Fazer com esse Porque essa aqui A placa tá completa Aquela ali tá faltando Parte da fonte Mas provavelmente A gente vai ter que Substituir a fonte Não vai dar pra gente Usar essa mesma fonte Porque a gente vai Defender do Flyback funcionar Do horizontal Do TV funcionar, né? E vai ter alta tensão E a gente não precisa De alta tensão E nada disso aqui A gente só precisa A F.I. Essa aqui tem o Varicap A gente pode alimentar Ver como que faz pra alimentar Vai precisar de 30 volts Aqui, duas aqui A gente vai ter que fazer Vai bolar um esqueminha aí, tá? É só uma ideia No momento Então vamos deixar aqui Esse aqui é um Videocassete Eu queria fazer Alguns testes Com esse Modulador, né? Eu dei um modulador Aqui Eu não sei bem Como funciona Porque você pode Ligar o de vídeo aqui Modular e sair aqui, né? Então ele tem um Modulador aqui Eu queria ver Como é que é Como é que funciona Isso aqui é uma sucata, né? Eu já recebi assim Se não der nada certo Aí tem coisa pra caramba Aqui, ó Tem... É... Esses... Vermelhinhos Esqueci Indutores, né? Indutor aqui Ou choque O pessoal chama de choque também Bem interessante Mas esses eram os projetos Mais legais, cara Tem esse amplificadorzinho aqui Quero dar uma olhada Esse aqui também é um amplificador Tá vendo? Ó Quero ver se funciona Quero ver qual que é a qualidade De esse amplificador Ligar lá no... Naquele... Talvez naquele equalizador Vou fazer uma brincadeira Mas isso aí é uma coisa Que eu não tenho tanto interesse Não Esse aqui é um... Rádio Não sei se eu vou Por ele pra funcionar novamente Ou não Não sei nem se funciona Pra dizer a verdade Eu sei que ele tem Um das curtas, tá? Ele era um desses... Desses boombox aí Não lembro mais a marca Mas... Já joguei fora Esse aqui também, ó É... Esse aqui nem sei Porque eu guardei mais Por causa das bobinas do rádio Talvez a gente faça algum teste Com esses rádios aí Não sei ainda Uma ideia bem primária Aqui tem um amplificador também Dá pra gente fazer um... Um amplificador aí, ó Mas é isso, né? Não tem nada de muito mais segredo aqui Quero ver se talvez De repente eu monte uma fonte Com... Fonte de computador mesmo Sei lá Ou de repente a gente monte Uma dessas fontes aí Com... Transistor mesmo, né? Dá pra fazer um multímetro também Porque... Olha só que legal aqui, ó Cara Um ICL7107 Que isso aqui a gente consegue Montar um multímetro E aqui já tá ligado as saídinhas Tá vendo, ó? A gente só vai precisar ver O que é que é Essas gambiarras aqui atrás Mas já tá... Parece que encaminhado, né? Eu tenho outros aqui também Não sei Não sei se funciona Às vezes pode ser que tá queimado O circuito integrado Porque isso aqui era tudo sucata, né? Ou pode ser que tava até queimado Isso aqui, ó Mas enfim A gente pode fazer uns testes Tem... Acho que tem mais aqui, ó Mais um E é isso aí, né? Então dá pra ver Dá sucatinho Dá sobre algumas coisas aqui Dá pra fazer um... Umas coisas bem legais Aí, ó Isso aqui tem um amplificadorzinho Eu tenho um controle de ALC Balanço Alguma coisa assim Eu não sei o que que é Eu achei interessante Por isso que eu guardei Quero pesquisar um pouco mais E é isso aí É isso aí que tem Então tem bastante projeto aí Pra gente fazer Bem legal Bem interessante, né? E é isso que sobrou dos catas Então sobrou bastante componente Componente antigo Eu vou fazer um... Eu mostrei um pouquinho, né? Ou depois eu vou fazer um... Um vídeo só pra mostrar Os componentes antigos que eu tenho E preparar essas placas aqui Tirar o que não interessa Pra fazer uns testezinhos Mas eu preciso de uma safarizinha Eu não queria usar as minhas, não Eu queria comprar uma safarizinha Mas elas estão difíceis e caras, né? Então eu não sei Como que eu vou fazer Vou ter que ficar pesquisando aí Uma safarizinha Ou de repente use uma minha mesmo Ou use alguma outra TV aí Que eu tenha por aí Que não é aquela soft selector lá Soft selector Daria certo? Daria certo Seria até mais interessante, hein? Porque como ela é contínua Sintonia contínua Talvez seja até mais interessante Bom, vamos ver Vamos pensar, né? Vou pensar um pouquinho aí E vocês vão ver os projetos aí No decorrer dos vídeos, né? Olha só que surpresa aqui O cara já notou que não funciona Tá bom, turma? Saiu da sucada Obrigado aí pra quem assistiu esse vídeo Até ele ficou até mais longo Do que eu queria Ficou bem longo Mas vamos aí Vamos acompanhando os projetos Quais projetos vocês acharam mais legais aí? O que vocês estão mais curiosidade? E vão comentando que eu vou respondendo Tá bom, turma? Até o próximo vídeo Valeu E brigadão Tá bom, turma? Tchau